E aí, galerinha! Estamos aqui com mais um FIT pro canal E aí, hoje é um FIT Fortnite, a gente vai sacar o novo moto do T-FIT Port Hora do T-FIT Eu não tenho nada pra falar por enquanto Eu vou ter um corte no FIT aqui bem rapidinho Pra vocês fazerem um segundo e eu volto na partita E aí, pessoal, voltei na partita aqui E aí, eu só tô caindo Eu fui esperar spawnar um... um balão Porque se vocês não sabem, o T-FIT Port só vem em uma enteca de supimento vermelho Que nem apareceu ali embaixo que eu... não sabia que ia aparecer ali embaixo Onde que vai cair um? Hum... ali, pra aquele lado tem E pra esse não tem? Ah, tem ali Como cai rápido a enteca de supimento nesse moto, né? Eu só saquei algumas partitas desse moto E pra mim é bem legal Eu não sei pra vocês Olha aqui Olha aqui Um cara Bom latão Ai, meus... meu T-FIT Port Ah, roubaram minha munição Ai, que sacanagem O cara roubar minha munição E como vocês podem ter E como vocês podem ter Ou se eu não conseguir fim com o Anthony Nem o... Nem o Mísolas O Anthony Nem o Mísolas Eu vou procurar mais um balão Pra eu pegar munição 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 Nem tem um ali Não sei se vocês sabem, mas Não tem como construir No T-FIT Port E também Eu acho que só isso Peca munição Peca munição Peca munição Peca munição Peca munição Pequei munição Pequei Ah, eu caí direto Ali tem mais uma Mas eu não preciso de munição E nem de Não, vou a pipa pegar uma arma A metalhatura Porque essa aqui é outra vez E ela é boa em alguns momentos Cadê a metalhatura? Que cheguei A metalhatura tiratória Ai Nossa O bom desse tipo de flote É que tipo Ele for super aqua também Quer dizer Ele flutua super aqua Ele é muito bom Ele tipo Tem como usar a arma Fazer um monte de coisa com ele Por isso que ele é bom Só que tipo Ele tá por Tempo limitado Então ele não vai ficar Por tanto tempo Mas tomar ele Fique Permanente Pena que não tem como Construir nele Ai Pega esse item Ai Tem Sentimento Tá Isso de minho Ah Tô indo pra tempestade Ai Tô me ferrando Aqui O bom é que Rescenerar escuta e fita Também Nesse tipo de flote Como eu falei Ele flutua super aqua Que nem vocês podem ver Ai Tão querendo me matar E eu quero ir pra tempestade Porque senão Eu passei fissone Pra tempestade não Senão eu tô matando Claro Uma raçadura O que aconteceu Como se isso Pode observar Não mata meu amigo Ah Tá reanimando Ah Ele saiu Ah Apertemos nosso amigo Opa O quem pegou Meu tifitporte Ah Não Tá aqui Imagina O quem peca Eu ia Eu ia ficar sorando Porque tipo Eles pecaram Meu tifitporte Que eu tinha pecado Então eu ia ter E ia morrer Pra tempestade A não sei Que eu consegui Se fosse De alguma forma Tem Três Fifas No nosso time E quatro No outro Assim a gente vai ganhar Facinho Ai 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 Será que tem como Ai tem como Tançar Olha Que legal Amei Esse tifitporte Eu não tinha testado Se tinha como Tançar Mas Agora que tem Eu gostei Muito Ganh Ganhamos Ganhamos Então galera O vídeo não vai acabar Eu vou pra outra partida E só volto E ai Galera Voltamos Com O vídeo Eu to aqui Na outra partida Vamos cair aonde Eu também não sei Agora eu to sem ideia Pra falar alguma coisa Onde será que foi fim Balão Em teca de sopimento Ali tem uma Mas eu tenho certeza Que eu tenho certeza Porque eu to demorando Muito Tipo aquele inimigo Ali Só que se eu Cai primeiro Do que ele Só que eu Se eu secar Primeiro Do que ele Se ferrou Pra ele Sequei Primeiro Do que ele Ele se ferrou Mano Meio Eu só falei Isso Na outra partida Mas Vou repetir Esse é o melhor Veículo Do fortnite Melhor Eu vou procurar Inimigo Agora Porque Na outra partida Eu só matei Um Nessa partida Eu vou procurar Inimigo Pra matar Ai Será que Nessa partida Assim de perto Eu não sei Tá 28 A 21 Tem 28 Na nossa equipe E 21 Na outra Talvez Se a gente Cane Talvez Mas eles Podem Então Do nada Começar A canhar Está senti E assim A gente Se ferrar E nesse modo A tempestade É muito Mais rápida Claro Porque A gente Tem Tif de porte E tem Impulsadora Caso a gente Não tem Nesse De porte Daí Tipo É mais rápida Por ficar O satiço O inimigo Não quer aparecer Pra mim Porque Eu sou Muito forte Sabe Eu mato Todo mundo Sonho Um 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 Sabe Teu É isso Que Eu faço Então Eles morrem Eles Ficam Com medo Tudinho Mas Esse Tá Mas Esse Tá Que Tá Sente, asse mais perto, botei errado Oh cara, matei, ai tem outro ali, ai eu to sem material, corre, ah não, mataram meu amigo Ah não deu, aquele fusil, não mas vocês viram que eu tirei um monte de Thanos de um, ai matei outro, matei dois até agora, um roubou minha kill se eu não me engano, ou não Ai mancote, estão me matando, ah os caras estão se matando aqui em feitiço da tempestade, Tchê, ta sempre sonho Atortuei dois, isso é muito mito Aquele não foi fusil não E eu acho que ele foi fusil sim, não, fusil não Ganhamos É isso, é isso produção Nossa Ganhamos as duas Nossa Ficou 20 pessoas saindo da FIFA Na nossa equipe Morreu quase ninguém Então o vídeo vai ficando por aqui Deixem seu like Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E ativem o sininho Se vocês não ativaram O vídeo vai ficando por aqui Falou